Olá farmacêutica cearense, gostaria de convidá-la a participar da campanha que o Conselho Regional de Farmácia lança em alusão ao dia da mulher. Mulheres inspiradoras e mulheres protagonistas da própria história. Participe gravando um vídeo onde você se identifica, fala quem inspirou a fazer farmácia e fala que mulher inspirou a exercer uma determinada área de atuação. Posta no Instagram, marca o conselho e marca uma amiga também, ela entra nesse circuito e participa junto conosco. É uma forma que temos de homenagear essas mulheres inspiradoras e protagonistas. Contamos com você!